Na vida real, vocês já sabem que é um fuso este mercado, mas na vida real o Boa Vista diz-se aí que o Boa Vista rejeitou 2 milhões, 2 milhões e qualquer coisa pelo Macotá. Se é verdade agora, não sei. Quais são as teus fontes? As vozes da minha cabeça.